Salve, IbenX! Beleza? Iraldo Barbosa, canal IbenQ1, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse carinha aqui, o Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil, que o Banco do Brasil ultimamente está num bug terrível que já está enchendo o saco. Eu vou explicar para vocês ao longo desse vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo muito curto, mas eu quis trazer aqui para vocês aqui nesse canal, porque eu já falei lá no meu canal principal. Antes da gente começar, caso você não seja inscrito, eu te peço de todo coração que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber sempre nossas notificações e ficar por dentro, pessoal, de tudo que é conteúdo, sugestivo, de tudo que é vídeo que a gente trouxer aqui nesse canal. E vamos para o vídeo! Gente, olha só! O Banco do Brasil, esses dias para trás, já tem umas duas ou três vezes que eu vou tentar fazer um Pix. E na hora que eu vou fazer esse Pix, ele me pede a senha do cartão de débito, que é de seis dígitos. E quando eu coloco essa senha, ele simplesmente bloqueia a senha do cartão, bloqueia. E isso te impossibilita de você fazer qualquer tipo de transação dentro do aplicativo. Você não consegue desbloquear essa senha de seis dígitos pelo aplicativo. Você tem que, de alguma forma, de alguma maneira, ir até a agência para desbloquear essa bendita dessa senha lá no caixa eletrônico, tá certo? A pergunta é, não sei se é só eu, mas acredito que mais pessoas estejam passando por isso, né? Essa situação em que, entrar na sua conta, você vai digitar. Até mesmo a biometria, para quem tem biometria, dá erro, às vezes. A senha de oito dígitos dá erro. Você tenta uma vez, erra, e ele já bloqueia a senha instantaneamente. Hoje, está acontecendo muito isso no Banco do Brasil. Tem alguns amigos meus que trabalham no Banco do Brasil, e eles costumam dizer que o Banco do Brasil é o principal banco que os estelionatários utilizam para dar golpes nas pessoas. Acho que tem uma fragilidade no sistema. Acho que seja isso. Então, tomem bastante cuidado, tá certo? Isso aqui é um alerta para muitos de vocês que são clientes do Banco do Brasil. Isso aqui não é nem falando do Banco do Brasil em si. Porque, pessoal, não é normal uma senha bloquear com uma tentativa. Na realidade, existe um limite de três tentativas. Então, acontece muito de você tentar entrar na conta, e na hora que você digita, a senha já está bloqueada. Ela não foi bloqueada ali. Ela já está bloqueada. O sistema da instituição do Banco do Brasil bloqueou a senha, talvez por um bug, ou talvez porque alguém tentou acessar a sua conta de algum aparelho diferente. Pois os algoritmos dessas instituições já aprenderam, eles conseguem identificar qual o tipo de aparelho que você costuma utilizar. Por exemplo, eu tenho um iPhone que não sei onde é que está. Esses dias, eu baixei o aplicativo do Banco do Brasil lá, e na hora, a notificação chegou no meu e-mail, dizendo que alguém estava tentando acessar a minha conta por um aparelho que não é de costume eu acessar. Ou seja, o algoritmo do Banco do Brasil, esse mesmo sendo frágil, ele identificou que alguém estava acessando a minha conta por um aparelho que, para ele, algoritmo, sistema, não é comum, não é normal. Pois ele sabe, ele já aprendeu que eu costumo acessar por um notebook e também por um Android, Android, no caso, um Samsung Galaxy A30s. Quando você faz o login por um equipamento diferente, o sistema consegue identificar essa tentativa e manda para você um e-mail dizendo que alguém tentou fazer isso. É bem parecido com aquilo que o Google faz. A sua conta do Google no YouTube faz quando é acessado por uma outra conta que é totalmente diferente. Então, em alguns casos, esse bloqueio seu não passou de meras pessoas querendo acessar a sua conta para te dar um golpe. Ou, na maioria das vezes, 70% das vezes, é simplesmente um bug do sistema que irrita bastante a gente. Eu sei que é um protocolo de segurança, não estou reclamando disso, mas que irrita bastante, irrita. Por exemplo, um sistema que eu, particularmente, já enjoei, já é o do BTG. O sistema de biometria facial do BTG já me encheu o saco. E olha que é a conta digital que eu mais gosto, é a do BTG. No entanto, pessoal, até para fazer um boleto, ele está pedindo biometria facial. E se o seu smartphone tiver uma câmera ruim ou a iluminação não estiver boa no lugar, que você está tentando fazer essa leitura da biometria facial, você está lascado, porque você não consegue. Eu até contei, esses dias eu fui fazer um Pix no valor de R$ 1.800,00 lá na corretora na qual eu adquiri o meu imóvel. E acontece que eu tentei fazer com a biometria, porque no caso de valores pequenos, muitas das vezes o BTG nem pede a biometria, mas se for um valor grande, acima de R$ 1.000,00, ele pede. E eu não consegui, pessoal, fazer o pagamento, fiquei com a cara grande lá e com vergonha, porque eu coloquei na minha cabeça que o pessoal achava que eu não tinha dinheiro para pagar. No entanto, eu tive que sair de lá, quase 5 horas da tarde, e procurar um estabelecimento que tinha o caixa 24 horas para eu poder fazer o saque dos valores para poder estar assim, pagando lá os R$ 1.800,00, está certo? Já no caixa eletrônico ele não me pediu nada, só acende 4 dígitos e pronto, foi embora. Está certo, pessoal? Então, esses sistemas são assim mesmo. E esse carinha aqui, eu já estou deixando ele de usar ele, gosto muito da conta dele, gosto muito da conta dele, muito mesmo, quebra muito galho. Para quem quer pagar alguns tipos de documentos que só são pagos no Banco do Brasil, você evita muito de tomar fila utilizando esse carinha aqui, está certo? Então, essa é a nossa dica que a gente dá, eu quero trazer para vocês, para vocês tomarem sempre cuidados aí bastante, está certo? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo, ó. Fui.